Rapazada, se inscreve no canal do Ratão Play, deixa o like, aqui é os melhores vídeos, não tem como. Valeu Ratão Play, o brabo, não tem como, esquece. O helicóptero tá feito. Sirene? 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 Mano, o L tá caçando alguma coisa, eu acho que vai começar alguma reunião aqui, fica atento. A gente consegue chegar até aquele carro sem ser visto? Pra nós atravessar isso aí, é quase raro ele ver nós, mano, ele vai ver nós, entendeu? A gente tem que dar um jeito de atravessar. Tem um carro preto, o carro preto tá rodando aqui? O carro preto tá seguindo reto, virou. Eu tenho o visual do helicóptero, aparentemente parece que eles tão fazendo alguma reunião, ou esperando alguma coisa. O carro preto, ele tá andando pra lá e pra cá, eu não sei se ele tá procurando alguém ou alguma coisa, ele tá, tipo, andando muito rápido, tipo, pra lá e pra cá. Chegou mais um carro, eu acho, tá? Chegou, chegou. Passando um carro, passando um carro, um Amarok, trombou, um bateu no outro. Duas pessoas dentro, tem, são dois atiradores dentro do helicóptero. Desceu dois, desceu dois. Um tá rendendo o outro, o helicóptero desceu. O que que faz, patrão? Quatro pessoas dentro do helicóptero, eu acho, ou três, não sei, não consigo ver bem. Quatro? Tá chegando outro carro. Outro carro, três pessoas no bagulho, chegou outro carro. O helicóptero chegou. Será que estou buscando alguém ou pegando alguma coisa? Não deu pra ver muito bem, que o sol tá batendo bem em cima. Eles tão rendendo alguém, eu sei que alguém tá, ó, eles tão com a arma apontada pra alguém lá. Olha isso, ó, apontou. Alguém tá com a mão pra cima, pelo que eu tô vendo. Parece que é uma mulher. Pousou em cima de, ele tá pousando em cima de alguma coisa. Tudo, vem cá, me ajuda aqui, me ajuda aqui, vem. Certo, olha, eu quero uma movimentação média, perto ali daquele lugar onde tá o helicóptero. Daqui onde eu tô, eu não consigo ter visual dele. A gente só precisa saber se eles pegaram alguma coisa ou se eles tão pegando alguém. Certo, você quer? Eu vou lá investigar o helicóptero então. Certo, certo. O visual que eu tenho. E mano, tem uma bandeira da Rússia ali na... Rússia? CJ? Vai morrer. CJ? Tem uma bandeira da Rússia aqui no... Perto do helicóptero. Mano, a pessoa ainda tá com os braços abertos pra cima lá e alguém tá trocando ideia com ela. Atrás da Maroc. Fica de olho nela, Dudu. Eu tô indo em direção ao helicóptero. E eu tô com o visual 100% do helicóptero. E eu tô com o visual do... Tá, eu tô vendo uma movimentação, tô vendo uma movimentação. Chegou um carro azul. Chegou um carro roxo. Não sei se é azul ou roxo, se é o autônomo. Sei lá. Ó, chegou um carro. Tô vendo uma movimentação. Os caras tão de máscara fazendo alguma coisa. Parece uma entrega. Mas ele rendeu. Cara, que é bem perto de uma bandeira da Rússia. Eu acho que algum sinal tá acontecendo alguma coisa, mano. Te ligando, tem que passar mais um recado? Não. Se os caras tem um helicóptero, você já vê que não é qualquer pessoa. Você viu o corre que foi um helicóptero ontem, velho? O cara ficou com a mão pra cima. Abaixou a mão. Espera, espera. Aparentemente eles estão de terno. Estão saindo atrás de mim. O carro preto. Mano, eles estão de terno. Estão indo embora. Os carros estão indo embora. Sou um neon azul na minha frente. Me viram, me viram, me viram. Socorro. Levanta a mão. Sai daí. Não espota o plano. Não espota o plano. Deixa eu perceber que a gente tá aqui, mano. Já era. Pelo estilo de roupa ali. O cara que rouba pra ele tá me vendo. O cara que rouba pra ele tá me tirando. Eu acho que eles não tem nada a ver, mano. Eles não tem nada a ver. O que vocês estão fazendo aí? Hã? Eles estão com a camisa da... Tá com o rô de errado? Tô. Calma aí, calma aí, calma aí. Acho que não. Acho que não tô com o rô de errado, não. Calma aí, calma aí. Porra, o que vocês estavam fazendo aqui? Só me fala o que vocês estavam fazendo aqui. Ah, a gente tem muitos aviões e helicópteros. Aí a gente veio pegar um aqui. Já bota ele aqui. Entendi. Ah, mas na Índia tá virando o horário. Põe a máscara 205 aí, pai. Não posso falar que é rota, não. Vai que é policial. Vocês é doida. A gente abordou aqui um que tava na... Do jeito que ele me pegou. Ó, eles estão me pegando, ó. Ele tá com a camiseta preta. Com o símbolo da rua. Do jeito que ele me pegou aqui. Tá assustando, pai? Oi? Máscara 205 aí, por favor. Eu perfeci. Eu perfeci um negócio. Eu não tenho no bolso. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho bagulho de roupa. Você quer passar pra ele, Sarah? Posso. Pode passar. Parece que você algemou. Droga. Não, é só pra... Não tem nada. Cadê o A45? Deu fuga, deu fuga. O que... Conseguiram pegar o A45? Ele é algemado, eu não consigo, né? É, eu não consigo também aceitar, eu tô algemado. Deixou, tá aqui pra não furar dele, viu? É, mano. Ainda bem que eu não falei que é rota, rota. Um caralho, cê é louca. Aceita. Hã? Aceita, aceita, aceita. Não tá aparecendo, moça. Meu Deus do céu. O carro foi cheio. Aí, agora apareceu, moça. Tô duro. Sim, pegaram ele. Qual que é a máscara? Duzentos e cinco, duzentos e cinco. Estão armados com um M4A1? É tipo um tapa venda, tá ligado? Não é normal, não, mano. Tá acontecendo alguma coisa. Sim, eles não são bandidos normais, velho. Não, não, não. Algemado, irreperiência. M4, ainda bem que eu falei que ele é rota. Graças a Deus que eu falei que era... Ele não tá vendo, ele não tá vendo. Ele aí. Passa ele aqui, ô... Onde eu tô, onde eu tô, onde eu tô? Aqui, ó, calma aí. Anda reto, só anda reto. Você não vai fazer nada comigo, não, né, moço? Por favor. Bota ele aqui, bota ele aqui. Gente, a gente é polícia, não é bandido, não. Passa o assento aqui em tudo, viu, pai? Aí, ó. Boa. Vocês são policiais? Vem, vem, vem. Sim, sim. Não parece, mas... Não parece, né, pessoal? Vamos lá, que a gente vai ficar sem gasolina, essa porra. Vamos lá. Nossa, isso vai gerar um golpe de tudo do caralho. Ainda bem que eu não parei, mano, da rota, porra. Por que a gente tava buscando os aviões? É que você não viu o Mike atrás da gente? É, porque, tipo, eu gosto muito de viajar, sabe, moço? Aí eu tenho um avião, um helicóptero. Aí de vez em quando eu venho pra cá pra poder, tipo, pegar eles, pra dar uma volta com a minha garra. Pô, no porto? No porto? Você guarda um avião no porto? Não, não. É porque eu gosto de treinar aí, entendeu? Tipo, é um lugar... O que você dá de errado aí? Acho que nada. Tá. Leva a Lagueira aí, ô, Sara. Eu levo, eu levo. Pode ficar errado. Fechou, fechou. Bora passar esses carros aqui que tá... Eu só tava mesmo com a minha garra. Tem a Maroc aí, porra. Tem a Maroc aqui, ó. Esperando a minha gata, mas ela não veio e aí, tipo, fodeu. Ah, não consigo. Ah, cidade. Tá com um clima bem agradável. Como é que é seu nome, moça? Meu nome? É. Você não é policial? O momento é... Meu nome é... Florzinha. Faz a gente chamar de Florzinha. Você é policial, é? Sou. Desde quando? Faz uns oito meses por aí. Eu nunca te vi por aqui. Você é nova? Hum, é... Eu faço só uns serviços aí quando o governo me chama. Hum. Ó, você vai ter que vir andando agora, senão vai dar pior. Vem. Tá. É reto, vem reto. Ah, reto. Só vem reto. Só anda reto, vem. É reto, reto, reto. Só senti o meu perfume aqui, ó. Vem reto. Hum, até não sei. Gado do cara. Reto, né? Ah, reto. Não, 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 não. Quem é que tá aí? Vem reto, vem reto, vem reto. Reto, reto, reto. Reto. Ó, meu perfume aqui, ó. Reto, cuidado. Agora vou ocupar direito. Que isso? Que isso? Olha a caixa. Claro. É isso. Reto. É, isso. Reto. 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 Que porra é essa? Ixi, tem outro amigo seu ali. Fica aqui. Reto. Aqui, aqui, fica aqui. Reto. Faz com esse daqui. Não, pode conduzir ele aqui, vem cá. Ai. Oi, short. Oi. Ai. Ai, oi. Ah, oi, oi, policiais. Irmãozinho, vou te deixar aqui. O que vai ficar aqui, demorou? Uma cobra entre nós? Quem é você? Cadê a mulher? Cadê a mulher que tava? Só fica no Litz-Retire. Você tem risco de cair daqui, tá ligado? Tá vendo a tua mãe, moleque. Meu Deus. Tá louco, caralho. Tá falando da minha mãe, porra. Tá falando da minha mãe, caralho. O que que tá acontecendo com a minha mãe? Você não fala da minha mãe, caralho. Eu tô mais nada, mas continuando a falar, vai acontecer muita coisa. Cala a boca, que eu vou matar essa porra dessa tua cobra. Cala a porra da boca. Cala a boca, roubado. Você não ameaça a cobra, caralho. Tá louco? Cala a boca, tio. Ai, meu Deus. Sai, so... Ai, 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 ai. Cala a boca, cala a boca. Não me mate, cara. Não me mate, cara, por favor. Não me mate, cara. Eu não quero ouvir mais um pio saindo da tua boca, que eu vou matar essa porra dessa cobra. Tá me ouvindo? Todo mundo cala a boca nessa porra. Cala a boca aí, policial. Eu não acordo. Eu não acordo. Eu não sei o que eu estou sendo feito de puta na cena. Tem até gente da criança, man. Porra. Tô calado, 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 porra.